Oi gente, vamos pra mais um vídeo, mais um dia graças a Deus, estou aqui tentando fazer as funções de dona de casa. Minha gente, tava aqui aproveitando, tentando colocar o menino pra dormir pra eu poder fazer as coisas. Hoje ela saiu, era umas quatro e pouquinho da manhã, viajou a trabalho, vocês vão acompanhar no canal dele, ele deve tá gravando. Aí quando eu fico assim só, fica tudo mais assim, difícil né, pra fazer. Porque eu tenho que me doar totalmente pra ficar com leônidas, assim. Às vezes eu consigo deixar ele brincando, fazendo uma coisa e outra, mas tem hora que ele se estressa, aí tem que pegar no colo e cuidar e ajeitar. Aí ajeitei, dormi, quando disse que não, que eu comecei a fazer, se acordou, botou pra chorar desesperadamente, aí já vai eu de novo. Aí ajeitei, aí graças a Deus dormiu agora, tava aqui. Estou aqui dando uma geral no banheiro, minha gente, que tava tão sujo. Essa semana eu só tinha essa raboiada assim, de limpar o vaso e sol, sabe? Aí tava tão sujo, aí lavei o box, lavei aqui a cerâmica, lavei vaso, lavei pia, tudo. Aí tô aqui limpando, que é aquilo, até pra tomar banho, você entrando no banheiro sujo, você sai, parece que mais sujo ainda. Ajeitei não consegue, meu Deus do céu, fica ruim, que nem que ajeitei tá suja. Aí não, tem que pegar esse banheiro, aí tô aqui, ó. Aí já lavei aqui o box, vou limpar ali as coisas, limpar essas coisas, organizar também aqui essas. Já lavei aqui a bancada, aí estou aqui passando o pano pra secar. E é isso, minha gente, por aqui tá uma bagunça. Aqui tá a banheira de Leônidas que eu lavei, lavei o baldinho, lavei ali o suporte da banheira. E o quarto também, aqui está uma bagunça, ó. Tenho que organizar tudo, fechei a janela pra ficar mais escurinho, pra ele dormir mais tranquilo. Aí tô aqui dando uma geral. Aí comecei pelo banheiro, vou ver se consigo terminar. Tá? Porque mãe, quando sair do trabalho, vai vir pra eu ajeitar as unhas dela, que ela vai sair no fim de semana. E amanhã ela trabalha também, aí não tem tempo. E sábado também eu não vou ter tempo, aí ela vem pra fazer hoje. Aí vou dar uma parada aqui nos afazeres, pra ajeitar ela. Aí depois o que der eu termino, daqui pra noite termino. Que eu quero passar pano no quarto, limpar aqui as coisas, organizar umas coisas aqui que chegaram. Mostrar uma coisa a vocês também aqui que chegou, que eu estou simplesmente apaixonada. E é isso, vou cuidar dos que menina acorde, mãe chegue e não dê pra terminar nada. Pronto, minha gente, por aqui. Consegui finalizar o banheiro. Está limpo e cheiroso. Espelho sem nenhuma mancha, do jeito que eu gosto. Aí está maravilhoso. Eu sempre deixo aquele baldinho ali, que é onde eu pego a água pra dar banho em Leônidas. É o baldinho dele. Aí eu sempre deixo ali, aqui minha toalha, toalha dele. E é isso, por aqui finalizei. E por aqui já chegou uma mulher para se produzir, olha. Boa tarde, pessoal. Quando tem uma festa, mas já se produz semana antes. Imagina se fosse for roseira, hein, minha gente? Que fosse para as festas dançar. Ave Maria. Agora é uma semana. Aí vou dar uma pausa aqui para ajeitar a as unhas dela. E depois eu dou uma organizada aqui nas coisas. Vixe, que bagunce. Aqui na porta do banheiro, como está. E, minha gente, depois de horas e horas e horas, não deu para eu finalizar o que eu estava querendo finalizar hoje. Mas consegui ajeitar as unhas de mãe depois de horas também. Porque Leônidas acordou e aperreou e chorou. Aí tive que estar parando. Aí só deu para finalizar as unhas dela. Nem finalizei lá o quarto. Só terminei o banheiro mesmo e varri o quarto. O tamanho é que eu dou uma limpada em tudo, que eu quero limpar. Que não é sempre que eu faço a limpeza geral, assim, de todas aquelas partilheiras. E passo o pano. Pelo menos o banheiro foi. Também eu quero tomar banho aqui embaixo hoje, no banheiro da casa. Porque eu não quero nem fiscar no banheiro limpinho hoje. Aí ela não chegou ainda. E estou aqui cuidando na janta, fazendo macarrão super rápido, prático de sempre. Hoje mal eu não sei direito. Comi feijão com farinha hoje, o que tinha. Quando ela sai assim, eu nem me importo de ajeitar nada. E também quando eu fico assim só com Leônidas, aí também fica ruim para eu estar com o tempo livre, bem direitinho, para estar fazendo as coisas. Mas é isso. Estou aqui ajeitando a janta agora para jantar. Meu cunhado veio para cá também para jantar, né? Que fez macarrão, tem que chamar a gente. Aí estamos aqui. Me ajudou ficando com Leônidas e eu preparei tudo. Depois eu mostro aqui a vocês o resultado. Olha, minha gente. Por aqui, macarrão finalizado. Aí a receita de hoje eu fiz diferente. Coloquei depois de cozido o macarrão já com mudo e tudo. Acrescentei por último o creme de leite. Aí estou misturando aqui. E presunto e queijo. Agora eu vou ter pitado mais queijo. Olha, aqui eu ia fazer bem muita liga. Mas enfim. Olha como ficou cremoso. Vamos testar. Olha, para ver se está bom. Vixe, Mari, o cheiro. Está bom, viu? Acho que eu vou jogar mais um queijinho aqui dentro. Para completar. Deixa eu encher na boca da água. E quando ele for dando uma esfriadinha, aí é que ele vai apurando mais esse molho. E vai grudando mais ainda no macarrão. Olha. Delícia. Minha gente, já na metade do prato foi que me lembrei de filmar. Eu tentei uma forma nova hoje. Diferente do que eu costumo fazer. E mudei o macarrão. Ficou uma delícia. Agora que melhor mesmo é com o macarrão parafuso. Que ele incorpora mais. Você sente mais o sabor. Mas colocando o creme de leite depois. E o presunto e a mussarela igual eu fiz hoje. Fica mais delicioso ainda o sabor. E olha, a tigela está aqui. E a gente está ali comendo com batata palha, requeijão, tudo. Hoje eu coloquei tudo que tinha direito. Aí estamos aqui comendo, ó. Uma delícia. Agora que não pode dispensar o macarrão parafuso, viu? Eu comprei esse aqui, ó. Que eu nunca tinha comido dele. Para testar que ele é assim, compridinho. Mas é mais gostoso o outro. Fica uma delícia. Vou terminar aqui de jantar. E olha só quem chegou e já foi direto para o banho. Recuperar as energias. Cara, hoje a gente trabalhou, graças a Deus. Você gravou, amor, para o seu canal? Gravei umas coisinhas lá. Vocês vão acompanhar o dia de Alan de hoje. Um pouco, né? Do dia dele, onde ele estava. E vou acompanhar lá no canal. Chegou agora. Dia incrível, bem trabalhado. Quase dez da noite saiu umas... Acordou quatro e pouquinho e saiu cinco da manhã. Não foi bom. Sumei. Mas agora vai... Trabalha. Eu já andei o quê? Quatrocentos quilômetros. Mais de quatrocentos quilômetros hoje. Vixe Maria. Andemos fora, andemos dentro da mata e trabalhamos. E tomei banho de rir. Foi incrível demais. E, minha gente, aproveitando que a Alan chegou, estou aqui na lavanderia agora. Estava aqui lavando umas roupas de Leandro já para deixar prontas para amanhã. Aí vou ali lavar outras coisas. E é isso. Aproveitei meu cunhado para ajeitar a janta, que ele chegou aqui para jantar. Também mais eu que eu chamei. E a Alan chegou agora da viagem. Aí está ali com o Leandras, que já são dez horas agora. Aí quando é o Leandras, dez e pouquinho, é que o Leandras começa a dormir. Para dormir mesmo, para só acordar amanhã. Aí vou ajeitar aqui para tomar um banho e relaxar, minha gente. Ai, estou precisando. Estou com a coluna a pulso. Aí vai aqui finalizar as roupas. Já comecei a estender umas aqui. E é isso, minha gente. Não tem hora, né? O que vale é a coragem. Estando com coragem, a gente faz qualquer hora. E, minha gente, antes de eu finalizar aqui o vídeo para vocês. E tomar meu banho e descansar. Deixa eu mostrar aqui uma comprinha que chegou. Que eu estava super ansiosa para ver como era que ia ser. E se eu ia gostar. E eu ia mostrar logo se dá a vocês. Mas não deu. Mas vou mostrar agora. Eu compartilhei lá no meu Instagram. Inclusive, quem não me segue no meu Instagram, está aqui o meu arroba. Me sigam lá. E, minha gente, eu fiz uma assinatura em um clube de fotos. Que estava valendo super a pena. E chegou hoje as minhas primeiras fotos. São fotos em poleroides. E eu vou mostrar aqui a vocês, minha gente. Eu amei. Aí vem assim a embalagem. Esta embalagem contém dias incríveis, sorrisos e histórias. E boas histórias. Coleção de memórias. Aí, minha gente. Todos os meses a gente recebe 14 fotos e uma foto imã. E a cada dois meses vem um álbum. Aí vai mudando aqui a capa deles. Ela está brincando com Leandras. Aí vem mudando a capa. E a gente ganhou um pôster também. Aí, ó. É bem capa dura. Amei. Aí o tema desse álbum veio. Essa aqui. Enche a sua vida de aventuras. Não de coisas. Aí, minha gente. Veio várias fotinhas. E pense como eu amei. O álbum é assim, ó. Para a gente montar e colar as fotos aqui. Do jeito que a gente quiser. Amei demais. E o que eu fiz? Eu quis montar o primeiro álbum. Como se fosse contando uma história mesmo. Olha. Do início. Deixa eu fazer assim para vocês verem onde é a luz. Como se fosse do início. Eu selecionei algumas fotos que contassem a primeira história aqui no álbum. Aí, ó. Para eu colocar a primeira foto. O teste de gravidez. Que foi quando eu descobri. Aí, a segunda foto. Colocar outra som. Ó. Quando a gente foi fazer de Leandras. E aqui dá para colocar data. Alguma frase. Alguma história. Aí, depois vem o chá revelação. E assim vai, ó. Registrei aqui foto da barriga. Aqui com 39 semanas. E a qualidade é muito boa, ó. Foto mesmo. E pense como eu amei. Super de qualidade. Aqui foi algumas fotos que eu fiz grávida. Olha. Amei demais, minha gente. Eu estava super ansiosa para chegar a essa comprinha. E chegou. Aí, todos os meses eu seleciono as fotos. Olha. E eles enviam. E também eu fico recebendo o álbum para ir colocando as fotinhas nele. Eu amei demais. Eu adoro essas coisas. Aí, minha gente. O que eu fiz? Como vocês podem ver. Nesse álbum vai conter mais tudo. Desde o início da minha gestação. Aí, o próximo álbum. Eu já vou selecionar fotos. Desde o nascimento de Leônidas. Até agora. E assim vai. Eu vou montando o álbum. De acordo com a história. Eu amei demais. Aí, vem 14 fotos. E vem de brinde. De brinde não, né? Vem aqui no kit. Uma foto imã. Que eu vou colocar na nossa geladeira. Aí, todas as fotos que vêm em imã. Eu vou preenchendo aqui na minha geladeira. Amei demais. Aí, eu escolhi essa opção aqui. E é grande, viu? Que eu achei que ia vir bem pequenininho. Que eu não sabia como funcionava, né? E olha o brilho da foto, ó. Aí, eu achei grande, viu? Ainda e a qualidade. Magnífica. Amei demais. Vou já deixar ela aqui, ó. Na geladeira. Deixa eu ajeitar. Que eu tenho toque. Tem que ficar bem retinho. Pronto. Esses aqui, depois eu vou tirar. E deixar só as fotos. Aí, vai ficar um show ali. Depois, bem preenchidozinho. E é isso, ó. Eu amei demais. Depois, eu vou, quando tiver um tempinho, colar tudo aqui. Do início até o fim. E é isso, minha gente. Vou encerrar o vídeo por aqui, ó. Que já tem menino de se aperreando. Quero ir no colo pra dormir. E eu tô querendo um banho pra descansar a minha coluna. Que eu tô com a coluna a pulso hoje, viu? A pulso mesmo. Aí, finalizei ali as coisas que eu tava lavando. E amanhã, eu finalizo o que não deu pra finalizar hoje. É assim. De pouquinho em pouquinho, a gente chega lá. E queria compartilhar com vocês aqui. Que eu amei as fotinhas, o álbum. E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus. E aguardem os próximos vídeos. Com a graça de Deus. Vocês vão amar acompanhar. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.